Paysandu derrota a Chapecoense na Curuzulotada, foi na valentia, na superação. É assim que o torcedor quer, jogo a jogo, decisão por decisão. É o Nesf chegando agora pra você, Segundo Guerra. Alô amigos, estamos de volta pra festejar a vitória do Paysandu sobre a Chapecoense. Curuzul com mais de 13 mil torcedores presentes, estádio pulsando forte e o Paysandu foi valente. O Paysandu buscou a superação, teve garra, determinação e derrotou a equipe catarinense por 2x0. O começo foi preocupante, o Paysandu desarticulado, desarrumado, logo a um minuto abriu a guarda e quase o time de Santa Catarina faz 1x0. Depois as coisas foram se ajustando. O técnico Márcio Fernandes, que não pôde estar à beira do gramado, o time foi conduzido, foi liderado pelo Marcínio, que é o auxiliar técnico, filho do Márcio. Mas o treinador, que trabalhou a semana pra montar a equipe, trouxe de volta o Edilson pra lateral direita, confirmou o Lucas Maia agora, na sua origem, na função de quarto zagueiro, ao lado do Vanderson como zagueiro interior direito, e optou pelo Brian Borges saindo da direita para a esquerda. No mais, a escalação que se imaginava, com João Vieira, com Netinho, com Robinho, com Jean Dias, Nicolas e Borazzi. O Paysandu, depois que se ordenou em campo, igualou a partida e teve bons momentos, até que Jean Dias saiu lesionado. E entrou Paulinho Boia, que foi o protagonista da noite. Paulinho Boia entrou, quase aos 30 minutos do primeiro tempo, e antes dos 40, fez o gol de abertura do marcador. Recuperou a posse de bola para o Paysandu, tocou para o Robinho, e num 2, recebeu na frente, bateu alto, tirando do goleiro da equipe do Índio Condá. 1 a 0 para o Papão, o Paysandu começava a construir uma vitória importantíssima. No final do primeiro tempo, num lance involuntário, Nicolas acabou atingindo o rosto do adversário, que sangrou bastante, e levou cartão vermelho. Lance limítrofe, mas o que se imagina é que o árbitro deu o cartão vermelho por causa do sangue que escorreu do rosto do jogador, principalmente do nariz. Paysandu com 1 a menos ao final do primeiro tempo, vencendo por 1 a 0. E qual foi a estratégia para o segundo tempo? Netinho tinha cartão amarelo, saiu do jogo, entrou Luan Freitas para fazer a segunda volância com João Vieira. Robinho tinha cartão amarelo, o que fez o treinador. Colocou Juan Ribeiro para ser mais um homem de frente, mais uma flecha no ataque do Paysandu, que obviamente seria pressionado pela equipe da Chape. E deu tudo certo. Os primeiros 5 minutos do Paysandu foram de pressão, com 1 a menos. Houve uma chance do Juan Ribeiro, desviu na zague a defesa do goleiro, e depois Paulinho Boia cobrou o escanteio e Luan Freitas, de cabeça, fez 2 a 0 para o Paysandu. Uma vitória construída nesta superação. O Paysandu foi até o final do jogo com um jogador a menos, mas muitas vezes parecia que tinha um jogador a mais. Aquilo que o torcedor tanto cobrava, a entrega, o envolvimento, a força do querer, aconteceu na noite mágica desta quarta-feira na Curuzu. Aí, com a pressão da Chape, pontificou uma outra estrela, um outro jogador de destaque na partida pela equipe bicolor, o goleiro Matheus Nogueira. Fez defesas espetaculares, salvou o Paysandu em muitos arremates do time adversário e garantiu a vitória bicolor. Foi outro protagonista do jogo. O João Vieira nem se fala, é o jogador mais linear, mais equilibrado, é o principal jogador do Paysandu nesta temporada 2024. Uma vitória por 2 a 0, consolidada, uma vitória garantida pela competência da equipe bicolor no jogo e, principalmente, pelo suor. O time foi sanguíneo, foi valente, foi lutador e quase o Boia, para fechar com chave de ouro a sua participação, a sua exibição, faz um gol do meio campo. No lançamento do João Vieira, ele saiu da marcação, o goleiro estava adiantado, ele tocou e a bola foi rente ao chão até bater na trave e ir para a linha de fundo. Uma vitória que passa esperança e confiança para o torcedor bicolor. O Paysandu agora tem 11, 10 dias de folga e de trabalho, 10 dias de folga na tabela e de muito trabalho, muita consistência nos treinamentos para enfrentar o operário de Ponta Grossa no outro domingo, dia 20, no final da manhã, lá no estádio Germano Krieger. O Papão realmente recupera a autoestima e traz de volta a esperança do torcedor bicolor da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Papão é o décimo terceiro e já consegue olhar para frente, sem ficar todo o tempo olhando no retrovisor. Sobre o Clube do Remo, semana de definições, tudo certo com o Rodrigo Santana, tudo certo com o Sérgio Papelin, alguns jogadores em negociação, situação do Jaderson está mais para ficar do que para sair, Ítalo e Pavani ficam, Paulinho Coroá é jogador do Clube do Remo até o ano que vem e Marcelo Rangel está quase certo também. Outros atletas interessam, agora o técnico Rodrigo Santana vai, obviamente, apresentar a sua lista, vai conversar, vai trabalhar com o Papelin para montar este elenco que deverá ter 70% de renovação. É o que se imagina para o Leão Azul para a temporada 2025. O Remo já na Série B, num outro patamar, planejando a temporada vindoura, porque também tem, logo no início, a Copa do Brasil, além do Campeonato Paraense e da Copa Verde. Mas o foco é a Série B, novos investimentos, novos patrocinadores e uma subida de orçamento, pelo menos, em torno de um milhão a um milhão e meio mensais. Este é o novo momento do Clube do Remo, chegando à segunda divisão do futebol nacional. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. E até a próxima.